Um lobo-guará capturado em uma fazenda na Ibituruna, hein, governador Valadares, na semana passada, foi levado para a reabilitação no Centro de Biodiversidade da Uzipa e Patinga. Rapaz, Lamoni, esse bicho estava perto de sua casa lá, ó. Os primeiros cuidados é com a alimentação e a cura de uma dorzinha de ouvido causada por uma inflamação, né. Um detalhe importante é vigiar os hábitos do bicho e descobrir o quão selvagem ele está para sobreviver na natureza. Vamos ver aí. O lobo-guará é macho e tem aproximadamente um ano de idade. Recebeu o apelido carinhoso de Ibituruna após ser resgatado em governador Valadares há cerca de um mês. O animal foi trazido para o Centro de Biodiversidade da Uzipa e Patinga, onde se recupera de uma inflamação no ouvido e uma infecção no intestino. Enquanto permanece no viveiro de quarentena, ele é medicado, passa por exames e tem uma alimentação adequada para a recuperação. O veterinário, que acompanha o tratamento do lobo, disse que o animal tem respondido bem ao tratamento. O lobo-guará, ele chegou, já tem quase um mês, né, e já apresenta condições melhores, mas ele chegou com muitos problemas, muito magro, com algumas deficiências, né, com alguns parasitas. E o pior, com uma infecção no ouvido direito e que está sendo tratada até hoje ainda, né. Mas já vai recuperando, né, os exames laboratoriais, eles dão alguns resultados positivos, né, ele não tem algumas doenças que são comuns, que são perigosas, que podem ser, inclusive, zoonoses, no caso da leishmania, por exemplo, exame denegativo. Enfim, todo esse tratamento está sendo acompanhado por uma equipe. O resgate do lobo-guará aconteceu no início do mês passado, na região do Pico da Ibituruna, em Governador Valadares. Moradores viram o animal que estava muito debilitado e desorientado. Ele foi resgatado por uma equipe do IEF, Instituto Estadual de Floresta, que inicialmente levou o lobo para uma clínica veterinária. Depois, ele foi trazido para a Ipatinga, onde passou a receber um tratamento adequado. O Ibituruna fica aqui, neste ambiente. O pouco contato que ele tem com os humanos é necessário para preparar o lobo no momento de soltura. Ele não pode perder o instinto de caça dele, né, não pode criar uma dependência com o ser humano, porque senão ele vai procurar uma fazenda, algum contato, né. E, por enquanto, ele está estranhando todo mundo, né, mantendo os hábitos noturnos dele. E a gente respeita muito isso, né, tanto que esse animal não está aberto à visitação. E com o tempo certo, né, o mínimo possível para que esse animal não acostume a receber alimentação. Toda alimentação, a maioria dos alimentos são vivos, né, e também com frutas, né. É um animal que se alimenta de frutas e roedores. O lobo-guará é um canídeo, pode chegar até um metro de altura e se destaca por ter as pernas longas e finas e pela coloração dos pelos em laranja vermelhado. Por estar em extinção, em 2020, o lobo-guará passou a estampar a nota de 200 reais, que raramente é vista pelos brasileiros. O lobo-guará está ameaçado de extinção. Estima-se que existam 23 mil deles na natureza. O lobo-guará tem hábitos noturnos e atua como uma espécie de agricultor da natureza. O lobo-guará é um agente dispersor de sementes. Ele é o agricultor da natureza, é um dos agricultores. Na medida que ele come frutas, ele vai espalhando ao longo das suas caminhadas noturnas as sementes através das fezes e com isso ele faz um replantio natural. Antes de ser devolvido à natureza, o lobo-guará ainda será submetido a uma série de avaliações comportamentais para determinar a habilidade dele para a soltura. Ele está expandindo a sua área em função do desmatamento. É um animal do cerrado e nós estamos aqui em região de Mata Atlântica. Então ele tem expandido e a gente tem encontrado muitos lobos na região. Aumentou demais o número e principalmente em função de atropelamento. Então os animais chegam aqui muito traumatizados, alguns em coma. Nem todos têm o sucesso de recuperar. Sensacional. Ele caprichou no texto ali. Lobo-guará que estampa a cédula de R$ 200,00, raramente visto pelo povo brasileiro. Eu só peguei um ano dia que lançou aqui. Foi cinematográfica, como dizia o Edinho, seu pai.